As cores dos animais, plantas e frutas podem ser usadas como corante. Essa é a Colorifix, uma empresa que descobriu uma forma de revolucionar a indústria têxtil. Eles são capazes de literalmente copiar a cor de uma asa de borboleta e colocar em roupas e tecidos. Entenda como isso é possível. Tudo começa com a escolha de um organismo que produz a cor desejada. Pode ser um animal, uma planta ou uma fruta. Vamos usar de exemplo uma borboleta azul. Em seguida, eles usam uma ferramenta de sequenciamento de DNA online para identificar os genes que criam a cor azul na borboleta. Esses genes são então replicados em um micro-organismo, que poderá produzir o pigmento azul. O micro-organismo modificado é cultivado em tanques, onde se multiplica e libera o pigmento na água, que por sua vez é utilizado para tingir os tecidos. Todo esse processo reduz o uso de água em até 80%, o equivalente a 2,5 trilhões de litros por ano, além de evitar que produtos químicos tóxicos acabem nos nossos oceanos. Compartilhe essa solução inovadora. O mundo precisa saber disso.